De nada adianta se esconder Não há razão pra se fechar Não há por que sofrer Nem ter por que chorar Precisa me entender Vim pra desabafar Meu sonho é como o meu Vivo sempre a procurar Coragem pra dizer E assumir que há Um grande amor em mim Tentando despertar Vamos nos conquistar Viver, amar Nos confiar a paz Provar que há muito mais Que o brilho do ar A luz do nosso amor Sem paz Vamos nos conquistar Viver, amar Nos confiar a paz Provar que há muito mais Que o brilho do ar Teu sonho é como o meu Teu sonho é como o meu Vivo sempre a procurar Coragem pra dizer E assumir que o brilho do ar E assumir que há Um grande amor em mim Tentando despertar Vamos nos conquistar Vamos nos conquistar Vamos nos conquistar Viver, amar Nos confiar a paz Vamos nos conquistar E assumir que há muito mais Que o brilho do ar A luz do nosso amor Sem paz A luz do nosso amor Sem paz A luz do nosso amor Sem paz Viver, amar Sem paz A luz do nosso amor Mercado Hão Amém A luz do nosso amor Baj resaltar Nos atinge A luz do nosso amor O nosso amor A luz do nosso amor A luz ao nosso amor Poder